E a gente começou mais um vídeo aqui pra vocês, no canal de que eu acho que tá posto aqui no canal. Vocês mandaram pra mim pelas redes sociais aqui, ó. Comprei a gente tá posto 24, humm, 24, e quem sei. Tente não rir lá no canal, o que? Mega memes? Vamos conferir aqui, será que só vai ter meme pra ler? Vamos ver se vai ser bom. Mas se inscreve aqui, a gente tá aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da noite. Também tamo todo dia lá no canal 2, tá? Escreve lá, muito importante. E vamos conferir esse vídeo aqui. 3, 2, 1, e play. Liberado o rir, hein? Vamos lá, vamos lá. Senhor, senhor. Você acha que a gente é bobo, né? Você comeu o salgadinho, deixou lá na prateleira, você vai pagar por isso. Você sabe que você tá me acusando de algo muito sério, né? Uhum. Você prova isso aí que você tá falando? Putz. Prova? Prova agora? Vai lá, a máquina começou a comer pra ler. Salve, Xandão. E ela. Muito seu fã, manda um salve pra galera do skate. Tamo junto, irmão. Salve pra galera do skate, Deus a bem. A gente tá vendo vários, vários lives do Xandão aqui no canal. Veja lá, irmão. O cara enche o saco. O oitavo, né? É especial demais, não tá nem na lista. É especial demais, não tá nem na lista. É especial demais. É especial demais. É especial demais, cara? O cara cai dançando Caraca Quero equilíbrio total Sapo Ele mentiu? Ele não mentiu Oxi Caralho Per*** Até onde sabemos, Blue é o último macho da espécie. Ah, é? É e, recentemente, encontramos uma fêmea, e o que queremos é juntar os dois para acasar e salvar a espécie. Ah, mas é, claro, quando é que ela pode vir? Não, 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 ela está no Brasil, o Blue tem que ir ao Rio de Janeiro Edith de Rio Caraca Edith de Rio eu não aceito não Gugu 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 Eita, nossa Caralho, viado, isso aí ia ficar lá no chão, viado É doido, oxi Oxi, o que os caras fez, viado Desgraça OUF Um resto. Prefiro o Roblox Oxi Eu já falei com o senhor pra calar sua boca E não falar comigo desse jeito Cansa o amor As ideias Ops Vai voar Ops Caralho Ai fudeu Eita desgrama Escorre Estabilizador Eita desgrama Eita desgrama Minha sogra é demais viu Tudo que ela faz pra comer é bom cara É nada Fez uma mamiché pra mim aqui comi Gostei Semana passada fez aquela lasanha que tava top Comi Gostei Fez a filha dela comi amei E o sogro ali E o sogro ali E o sogro dando risada Fez lá se é o sogro mesmo Eita desgrama Eita desgrama Eu entendo Oxi 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 Os caras tão na zoeira E logo nessa música boa Essa música é boa Pussi Putsi Oxi 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 Aí é f... Ch Chic Iwen Apoch Ches ChuchQ Chuch Porque Chuch 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 O Tai Chuch Chuch E aí o que você viu? O que você está fazendo? Eu vou... depois eu quero te ver em banho Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa O que você está fazendo? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa au do... uuuuuuun Não... Não concordo! Eu entendi! E aum... vírido Olha isso! O que é isso?! O que é isso? O que... Inútil, baby Inútil, puta merda Sai do chão, seu bebê chorão Tum Sacanagem, não acredito Que raiva Humanos desgramados Agora me deixaram pistola O que aconteceu, Timbote? Olha isso aqui, vem ver Pensei que ele ia fingir Olha lá Eu não sou um robô Isso aqui é robofobia É verdade Depois a gente resolve exterminar a humanidade Caralho Faça isso, por favor, que o mundo está complicado Igual o meu, essa daí Caralho O que pede um bagulho desse aí, caralho Sim, mais valioso, caralho Ush O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um argumento bem elaborado, pesquisado e apoiado por evidências irrefutáveis O gato, o gato ganharia Roblox dançando não dá não Não dá não Não dá não Gente, sabe o que é isso? Não dá não Não dá não dá não Não dá não E eu sou a única testemunha É uma tarefa árdua Bob Esponja Mas ninguém pode saber o mistério da caixa Ninguém Nem mesmo A casa do Lula Monusco É uma tarefa árdua Bob Esponja 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 É uma tarefa árdua Bob Esponja